E aí meu amigo criador, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que muitos criadores que criam aves em ambiente na maioria das vezes um pouco apertado tem que é o consumo de penas, as aves comendo penas umas das outras Hoje estamos aqui na nossa ala de melhoramento genético da galinha caipira onde é feito o cruzamento dos galos balão com as galinhas de melhoramento no caso a gente está usando aqui a lábel rouge e as poedeiras negras temos algumas aqui também gigante negra pura, Rhode Island, New Hampshire então a gente está trabalhando aqui cruzando com os galos balão que são aqueles ali tem alguns frangos e tem um galo gigante negro também aqui dentro do piquete compramos essas aves aqui com a finalidade de melhorar a genética e produzir o caipirão gigante aves que estão naquela baia ali e aqui temos nossos balão puro tem vídeo das duas aves aqui, saiu essa semana no canal só você clicar no canal aí, se inscrever e conferir aí os vídeos que saíram essa semana não perde, vai lá conferir essas aves estavam em um local apertado onde elas comeram todas as penas das costas e agora está começando a nascer não sei se dá para ver, deixa eu tentar dar um zoom aqui está começando a sair uns canzinhos nas costas da galinha ali começando a recuperar por que que isso acontece gente? estresse, a ave estava em um lugar apertado com uma deficiência muito grande de cálcio onde o antigo dono estava dando basicamente que só fubá para as aves então com isso essas aves começaram a consumir as penas para acabar com essa deficiência de cálcio e consequentemente minimizar o estresse e isso ocasionou em galinhas peladas como essas aqui estão entendeu? isso faz algum mal para a ave? no tempo frio como choveu agora a gente chegou até a perder uma galinha por que a pena é uma proteção para a ave tanto térmica quanto proteção contra machucados ou qualquer outra coisa então ela sim fica mais vulnerável beleza? as poedeiras negras são as que mais consumiram as penas até por que são aves que produzem mais ovos aquela ali agora está crescendo bem as penas das costas mas ainda assim está bem distante de uma recuperação 100% mas o assunto é como a gente vai pegar e evitar esse problema e recuperar essas aves essa é a questão que a gente tem que saber beleza? para você fazer isso criando num ambiente como nós criamos a gente tem tanta opção como a gente está aqui no caso as nossas balão elas ficam presas mas você não vê aves arrancando pena está vendo? todas bem bonitas, bem interessas entendeu? olha lá, olha lá e cruza, e cruza e cruza aô bicho bruto aí vem pintinho então elas ficam num ambiente fechado mas não tem consumo de penas por que Thales? uma cama muito bem feita está vendo aqui? uma cama aqui tem com 20 centímetros essa cama de serragem então é uma cama muito grande a ave pode ciscar ela não fica estressada ela tem aqui um ambiente para ciscar esse é o primeiro ponto conforto para a ave isso é importante segundo a alimentação nossa ração aí hoje 100% dela é incorporada com o N-Max que contém prebióticos e probióticos onde melhora o desempenho alimentar da ave além de conter virginamicina um produto que vai pegar e melhorar o desempenho da ave fazendo com que ela consuma menos e aproveite melhor todo o alimento que por ela é ingerido beleza? produto shop do campo disponível para todos vocês o nosso whatsapp 028-992-538672 beleza? ddd 28 número 9 9253-8672 manda um zap para a gente que lá você também consegue comprar codorna gigante ovo fértil e tudo o que você precisar beleza? então segundo pilar a alimentação que é um dos mais importantes que é responsável por 80% do seu curso de produção beleza? conforto alimentação e terceiro aves como estão neste caso aqui elas já estão com nível de estresse alto e elas precisam recuperar e além disso elas adquiriram o vício de consumir pena entendeu? e esse vício não é tranquilo de se tirar por que que essas aves estão soltas? elas caíram drasticamente a produção nesse momento elas estavam presas só que presas elas comem pena então eu falei tenho que soltar as aves porque aqui a gente tem esse piquete onde as aves podem ciscar pode ver aqui elas ciscam o dia inteiro dia inteirinho e com isso elas pegam e comem menos ração porque gastam muita energia e ficam ciscando essa ração já era para ter acabado se elas estivessem em um ambiente confinado como elas estavam ali quando elas chegaram essa ração não estava no coxo mas como elas estão em um ambiente solto elas estão comendo terra estão comendo bichinho baratinha minhoca e principalmente o nosso capim tífiton entendeu? que ele é uma excelente fonte de proteína e ele aqui elas estão devastando ele fonte de proteína e fibra com isso a ave vai desestressar e ela vai recuperar as penas que aqui elas perderam beleza? esse é o processo para quem tem uma área um pouco maior para estar fazendo essa adaptação essa recuperação das aves Thales, eu não tenho essa área Thales o que eu vou fazer Thales? perdi minhas galinhas? não cara não, não perdeu meu amigo empreendedor rural você não precisou perder suas aves você vai fazer o seguinte você vai pegar tem só um galinheiro fechado como é aquele caso você vai pegar no seu capim tífiton que você tem na sua propriedade no seu sítio ou perto da sua casa vai cortar um facho de capim vai amarrar com a liga e pendurar dentro do seu galinheiro aonde as aves vão ficar entertidas ali comendo aquele capim vão estar distraídas vão fazer a recomposição de proteína e fibra que elas precisam e desestressar entendeu? porque esse consumo de pena começa aqui e consequentemente vai quebrar comer ovo beber ovo e isso aqui aí acabou a sua criação então você tem que fazer isso o mais rápido possível beleza? tem que ser feito o mais rápido possível Thales, não tenho tífiton o que eu faço? usa outras coisas usa leucênia leucênia que é uma leguminosa tem umas folhinhas bem pequenininhas aqui perto aqui ó esse aqui é um pé de leucênia esse é um pé de leucênia tá vendo? a leucênia também é muito rica proteicamente ela aqui é uma leguminosa aonde você pode pegar e fornecer para as aves também tá vendo? elas amam deixa de comer ração para comer aquilo ali tá vendo? então é muito bom para as aves e elas vão estar distraídas ali não só as galinhas eu vou testar aqui até dar um pouquinho para os pintinhos olha aí ó vou dar um pouquinho para os pintinhos os pintinhos dos quais vocês não podem ver porque o vídeo está lá no canal então se você não viu vai lá conferir beleza? vamos ver se vocês vão comer curiosidade tudo que é verde ali chama atenção estão ali já bicaram bicou gostou acabou então gente essas são as alternativas Thales não tem leucênia não tem o tífiton couve da couve verduras de folha verde escura couve o talo as folhas maiores do repolho do brócolis coisas que geralmente é jogado fora no supermercado pega aquilo ali e dá para as suas aves resto de legume verduras beterraba cenoura rala aquilo ali bota na ração entendeu? vai fazer a composição ali dos minerais que as aves precisam até mesmo de ferro em algumas no caso da beterraba você vai pegar e fazer esse complemento para as aves de forma natural e evitando esse consumo de penas entendeu? desfazendo um pouco o vício que foi adquirido beleza? eu falo um pouco rápido gente se você não entendeu alguma coisa deixa nos comentários aí e não esquece hoje às 19 horas tem live aqui no canal beleza? hoje a gente sempre trata assuntos importantes para você amigo empreendedor rural que quer viver do meio rural e quer melhorar sua criação aqui o cruzamento nosso das galinhas lábio rouge e as poedeiras negras com os galos balão olha aí que chique para a gente ver o que vai sair aqui show? estamos aí melhorando cada vez mais fazendo o que a gente pode para melhorar a agricultura a agricultura e a agropecuária nacional os franguinhos estão lá entertidos olha lá comendo leucênia vai lá confere o vídeo que saiu aí essa semana onde a gente mostra aquela baia lá mostra a baia de balão mostra fala um pouco mais sobre essa ala aqui desse melhoramento genético onde a gente explica tudo para vocês beleza? nossas aves aqui tem todos os galinheiros muito simples estão aqui em aberto elas dormem aqui dentro ração ali sobrando no coxo está aí uma taxa de alimentação na faixa de 120 gramas por ração dia mas como elas estão soltas como eu falei o consumo reduziu pelo alto consumo de capim pelo consumo de bichinhos que elas acham elas acham na terra e com isso melhorando o desempenho das aves porém aves nesse sistema precisam ser adaptadas as balão botam muito bem soltas essas aqui como estavam acostumadas a botar presa confinada ela não está na produção alta então elas estão fazendo a produção muito baixa porque estão em período de adaptação a esse sistema o gasto de energia minimiza a produção então é coisa que você só aprende aqui no canal do Criatório Pessoa beleza? meu nome é Thales Pessoa e esse foi mais um vídeo aqui do canal espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o dedão no like se inscreve e até o próximo fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês e que amanhã eu possa contar com a presença de vocês mais uma vez aqui um forte abraço e tchau e tchau e tchau e tchau